A cada 400 anos nós recebemos essa super dose de energia E os nossos livros mágicos de poderes são enriquecidos pelos raios cósmicos A última vez que isto aconteceu, você ainda nem era nascido Mas vamos ao que interessa Onde está o seu livro de poderes? Eu quero ver como ele está Meu livro? Eu tenho certeza de que você tem sido um excelente aprendiz Mas é claro, tio Pois então vá pegá-lo Quando os planetas se alinharem, o seu livro duplicará, triplicará, quintuplicará de poderes Espera, tio É que ainda faltam umas anotações importantes Raios e truas! Pare de me enrolar, Antonino! E seja lá como for, amanhã, quando eu retornar da minha viagem à Patagônia Você vai ter que me mostrar o seu livro Tá bom, tio, tá bom Sem falta! Sempre fico muito honrado por essas homenagens que Santos tem me emprestado Mas principalmente por estar aqui com os meus companheiros, com os meus conterrâneos aqui Essa cidade que foi responsável, foi onde eu me criei e onde eu me fiz com o artista Tchau! 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 Tchau!